Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinah. Hoje nós vamos falar do sistema cardiovascular ou circulatório, tá? Nas literaturas antigas falava mais do coração, mas sabemos que é um sistema que envolve a circulação em todo o corpo. Então, cardiovascular, porque não só o coração, como os vasos também, tá? As veias, as artérias, aqui nós temos a representação do sistema cardiovascular ou circulatório. Vamos procurar entender esse funcionamento, esse fluxo, por que que essa separação, também se a gente for fazer uma comparação com a evolução lá, se a gente pegar, por exemplo, os animais, como, por exemplo, vamos pegar o sapo, por exemplo, se a gente for pegar eles, a gente vai pegar os peixes lá, por exemplo, a gente vai pegar os peixes, depois os anfíbios, os répteis, e até chegar a nós, a gente vai ver que tem uma evolução, principalmente aqui na questão de circulação sanguínea, tá? Aqui nós temos o coração, o coração ele fica no meio de astino, tá? O coração não está do lado esquerdo, por mais que a gente perceba que ele esteja batendo do nosso lado esquerdo, mas ele não está no lado esquerdo. O coração, ele está no meio de astino, ele está bem no meio mesmo. O que acontece é que o ápice do coração, ele está voltado para o lado esquerdo, então por isso que dá essa batida ali no peito, no lado esquerdo, por uma questão de acomodação com os pulmões, que está entre um pulmão e outro, tá? E aqui nós temos os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, e percebemos que está aqui ligado por veias e por artérias, tá? E eu quero lembrar a vocês também, que são estudiosos aí, que se preparam, que aqui no coração pulmão é o único lugar que veias carregam sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, né? E as artérias é o único lugar também que transportam o sangue rico em gás carbônico, é o único lugar, tá? Porque nos outros lugares, artéria, artéria, sangue rico em oxigênio, veia, sangue rico em gás carbônico. Mas aqui tem essa inversão. Por quê? Porque depende muito da pancada, depende muito dessa pressão que recebe. Então, o coração, quando ele faz uma pressão, ele envia o sangue para os pulmões. Mas, por ele estar enviando, então, o pulmão direito, ele acaba recebendo uma pressão, digamos assim, nas artérias maiores, então, precisa ser artéria. Mas aí é um sangue rico em gás carbônico, tá? Aqui nós temos a veia cava superior, que é uma veia que fica daqui para cima, né? Então, todo o sangue que está nessa região se concentra nessa veia e vai para o coração. E aqui nós temos a veia cava inferior, que todo o sangue que está abaixo do coração se junta nessa veia e retorna ao coração. São duas veias que se juntam em um átrio e ali acabam desembocando o sangue rico em gás carbônico, tá? Desse outro lado aqui nós temos as veias pulmonares, tá? E desse outro lado nós temos as artérias pulmonares. O sangue que sai, o sangue que chega aqui do corpo, pela veia cava superior e pela veia cava inferior, desemboca aqui no átrio direito, depois vai para o ventrículo direito e daqui vai para o pulmão direito. Por quê? Porque esse sangue, ele chegou com gás carbônico e ele vai até os pulmões para lá, ele passar para os alvéolos, você precisa assistir a aula sobre o sistema respiratório para entender um pouquinho essa conexão. E aí o gás carbônico, ele pega uma via contrária ao do oxigênio e sai. Ao mesmo tempo está entrando o oxigênio para o sangue, está vindo para o coração. Só que o que acontece é o seguinte, aqui o sangue, colocamos assim dessa forma, tá gente? Mas devemos entender que existem artérias que vão para os dois pulmões e veia que vem dos dois pulmões, tá? As artérias levam sangue com gás carbônico e às vezes trazem sangue com oxigênio, tá? Aqui parece que só um lá tem artéria e só o outro tem veia. Não, não é bem assim, tá? Devemos ter esse entendimento e essa separação muito importante, tá? Então, as artérias que vão para os pulmões que saem do coração, elas levam sangue rico em gás carbônico. As veias que vêm dos pulmões para o coração, elas trazem o sangue rico em oxigênio. Por quê? Levou o gás carbônico, ficou lá, pegou oxigênio, vai trazer para o coração. Aí o que acontece é o seguinte, essa veia vai desembocar aqui agora no átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo, aí do ventrículo esquerdo aqui vai sair pela artéria aorta, que é essa artéria aqui. Essa artéria aorta aqui, ela vai se ramificar, ele vai fazer uma ramificação aí por arteríolas, por capilares. Vai chegar a todos, esse sangue vai chegar a todos os tecidos presentes no nosso corpo. Chegando lá, esse sangue rico em oxigênio vai, digamos assim, vai ser trocado pelo gás carbônico que estava lá, que já não servia mais, não podia ficar lá mais no tecido e retornar, tá? Então, tem o fluxo sanguíneo. O caminho do sangue, vamos entender melhor como esse caminho do sangue ele faz. O coração, os ossos sanguíneos, o sangue formam um sistema cardiovascular, tá? Ou circulatório. O coração é algo musculoso, claro. Ele precisa ser bem musculoso mesmo, senão ele não aguenta aí bater aí, por exemplo, 100 anos, 100 e poucos anos, sem ter, sem parar, sem descansar. É algo que não pode descansar, que pode relaxar um pouco, tá? O trabalho dele é constante e deve ser constante, tá? O coração contrai e impulsiona o sangue para as artérias, tá? Nós vimos lá que vai para as artérias, seja artérias pulmonares ou seja a artéria aorta, que é a principal. O lado esquerdo bombeia sangue rico em oxigênio pela artéria aorta, tá? Nós vimos lá que sai pela artéria aorta lá no lado esquerdo. Então, tá aqui o coração, tá? O coração vai sair sangue rico em oxigênio pela artéria aorta. Essa artéria aorta, ela vai se ramificar em outras artérias, com calibre, vamos dizer assim, menor. Depois vai para arteríolas, que são ainda mais finos. Aí depois já chegam os capilares, que são, vamos dizer assim, na espessura de um fio de cabelo, vou chamar de capilares sanguíneo, que no caso são os tecidos. Nesse caso aí vai haver uma troca aí de gás, por exemplo, o oxigênio acaba desembocando para a célula para fazer todo o processo de respiração celular e o gás carbônico que foi formado lá volta. E aí agora ele vai voltar pelas vênulas, que são, vamos dizer assim, um calibre maior do que as capilares e vai ganhando mais calibre as veias. Depois as veias vão se embocar na veia cabo inferior e também na veia cabo superior, se vem da parte de cima, até chegar ao coração. Então esse é um ciclo. E aí do coração, lembrando que do coração vai até os pulmões, leva o gás carbônico e o gás carbônico vai sair pelo nosso nariz. O oxigênio entra e vai fazer todo esse caminho. Então isso aí precisa ser constantemente, tá? O lado direito recebe sangue venoso, que é rico em gás carbônico, tá? Circulação sistêmica ou grande circulação, tá? Sistema que faz os sistemas. Então todos os sistemas do nosso corpo, essa circulação ela banha, ou é uma grande circulação, tá? É aquela circulação onde o sangue sai do coração, é rico em oxigênio, circula todo o corpo e retorna o coração pelas veias cavas, seja a inferior ou a superior, tá? Então vai ser chamada de grande circulação ou circulação sistêmica, tá? Agora nós temos a circulação pulmonar ou pequena circulação, que é aquela circulação que sai do coração, vai até os pulmões e volta para o coração de novo. Nós temos uma circulação que sai do coração e vai para o corpo. E essa é a grande circulação, circulação sistêmica. Agora nós temos uma circulação que é coração, pulmão, coração de novo. Essa é uma pequena circulação, tá? Isso aí ela está fazendo só para uma integração de oxigênio, gás carbônico, para deixar o pegar, tá? É aquela que leva sangue rica em gás carbônico do coração aos pulmões e traz de volta ao coração, tá? Então, explicar essa parte. O coração impulsiona o sangue? Sim, o coração é uma bomba. Então aqui nós temos um coração com as suas quatro cavidades, tá? Aqui nós temos o átrio direito e o ventrículo direito. Lembrando que o lado direito não se comunica com o lado esquerdo, exceto quando há um erro na formação do coração aí. Há muitas crianças que têm um furame, por exemplo, e aí precisa fazer uma cirurgia urgente, porque o sangue arterial fica misturando com o sangue venoso e aí ela tem problema na respiração, e tendo problema na respiração é fatal, tá? Então, crianças que têm síndrome de Down, às vezes apresentam isso aí, tá? Eu não vou dizer sempre, mas às vezes apresentam isso aí, tá? Então, aqui nós temos uma artéria. Essa artéria aqui, ela leva sangue aos pulmões, que está rico em gás carbônico, tá? Então, o que acontece é o seguinte. O sangue veio do corpo, pela grande circulação, pela via cava inferior ou pela via cava superior, chega aqui no átrio direito. Aí ele vai passar aqui do átrio direito para o ventrículo direito, tá? Nós vamos falar da válvula que tem aqui, da válvula tricúspia que tem aqui, tá? Depois que o sangue, ele está aqui, aí ele está rico em gás carbônico, ele chegou do corpo, tá? Ele precisa ir lá, deixar esse gás carbônico nos pulmões, que aí os pulmões é que vai ficar responsável de encaminhar isso para a traqueia, nariz e eliminar, tá? Aqui, as veias, lembrando que a artéria leva aqui o gás rico em gás carbônico. A veia aqui traz o sangue rico em oxigênio. Lá nos pulmões, houve essa troca, oxigênio agora volta para os pulmões, volta para o coração, desculpa. Aí só que volta para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo aqui, vai passar para o ventrículo esquerdo. Quando passar aqui para o ventrículo esquerdo, esse sangue aqui é rico em oxigênio. Então, ele vai sair pela artéria aorta, tá? Que é uma artéria que faz uma grande curva, tá? Vocês podem perceber isso quando vocês compram um coração de gás, por exemplo. Vocês vão perceber que ela tem uma espessura maior, tá? O coração é envolvido por uma bebrana dupla, o chamado pericárdio, que é uma película, tá? É uma película que tem, que envolve, que protege, vamos dizer assim. E o coração possui quatro cavidades. São dois áteros e dois ventrículos, tá? Sístole é a contração do músculo cardíaco. Por exemplo, nós, sístole é quando faz isso aqui, por exemplo, e a diástole. Então, faz isso aqui, ó. Então, isso aqui, sístole, diástole, sístole, tá? Então, é isso que é feito, tá? E a diástole é o restamento do músculo cardíaco, tá? Então, na sístole tem, vamos dizer assim, uma pancada, na diástole tem outra. A gente vai ver isso depois, a quantidade na aferição de pressão. Válvula. Lembrando que, durante a passagem do sangue pelas artérias, pelas veias, existem válvulas que impedem o sangue de retornar. Então, essas válvulas, ela fica mais ou menos assim. O sangue passou, a válvula fecha, para ele não retornar pelo mesmo lugar, tá? Então, essas válvulas existem ao longo do trajeto que o sangue faz, tá? Mas, aqui nós vamos ter válvulas. Então, a válvula é um conjunto de válvulas e ela existe válvulas entre os ventrículos, principalmente, tá? Aqui nós temos a válvula tricúspide, a palavra trisíntrica é três, é formada por três válvulas. Aqui, entre o ato direito, tá lá, AD e VD, entre o ato direito e o ventrículo direito. Aqui nós temos uma válvula que impede o sangue de retornar para cá. Quando a parte de baixo fechar, ao invés do sangue retornar para o ato direito, ele vai para as artérias pulmonares, tá? Válvula bicúspide. Desse outro lado aqui, agora, nós temos uma válvula bicúspide ou chamada válvula mitral. Válvula mitral se refere àquele mitro que os bispos usam na cabeça, por exemplo. E, na verdade, ela tem, bem no finalzinho, ela tem, vamos dizer assim, como se fosse duas divisões, tá? Mitral, que é aquele que o bispo usa, tá? Então, bicúspide são duas válvulas. Então, ela, do lado direito tem três, do lado esquerdo tem duas, tá? Por causa de pressão, então, a natureza fez de uma forma perfeita. Por causa de pressão e fluxo, tá? De receber, tá? Nesse caso aqui, nesse caso aqui, a válvula bicúspide, também chamada de mitral, ela vai permitir que o sangue não retorne para o ato, esquerdo não volte lá para o pulmão, tá? O coração bate em média entre 60 e 70 vezes por minuto, tá? Isso enquanto estamos em repouso, contraindo e relaxando, tá? Aqui lá, vamos dizer assim, aqui, vou colocar aqui mais fácil para vocês verem. Então, mais ou menos contraindo e relaxando, então, mais ou menos 60, 70 vezes por minuto. Isso quando estamos em repouso, quando a gente está fazendo atividade física, correndo, é claro que isso altera também, durante a vida toda, tá? Claro, se não tiver nenhum problema. Aqui nós temos o ritmo do coração, o ritmo do batimento cardíaco determinado pelo nó sinoatrial. O nó sinoatrial, tá? Ele está bem aqui, tá? Aqui é o nó sinoatrial, que são várias... Aliás, você até percebe ali uma descarga elétrica, de fato, isso acontece mesmo, tá? É o nosso disjuntor da nossa casa, não pode ter problema. Se tiver, deve ser trocado pelo marca passo artificial, por um pequeno chip que é colocado, tá? Esse nó sinoatrial é formado por células, um conjunto de células situado no átrio direito, tá? Ele produz impulso elétrico, sim, é impulso elétrico mesmo, tá? Descarga elétrica, se não fosse essa fórmula, não tinha condições do coração fazer essa contração e relaxamento que ele está fazendo aqui, que vocês podem perceber que ele está fazendo a contração e relaxamento. E é nesse momento, os átrios direito e esquerdo faz a contração e o relaxamento ao mesmo tempo, os ventrículos faz a contração e relaxamento ao mesmo tempo, tá? É como eu estava quando a parte de cima abre, a de baixo fecha e assim vai, tá? Então, é isso que vocês podem perceber, tá? Que levado a outra célula faz o coração se contrair e relaxar também, tá? Então, percebam que aqui nós temos o nó sinoatrial e tem aqui os chamados, me fugiu o nome aqui agora, fibras de Purkinje, se não me engano, são esses não, por 15, que são pequenos fios que estão irradiando aí por todo o coração, por todo o miocárdio do coração e vai fazer... E com isso aí, o coração estando normal, ele vai produzir uma sequência que nós chamamos isso aí de complexo PQRST, tá? Se caso isso produzir de forma positiva, vai produzir dentro de um quadrinho, se não me engano, é 5 por 5, é 4 por 5, algo que o cardiologista vai dizer que está normal, ele vai perceber que está tendo uma falha. Opa, bem aqui o coração, ele está tendo uma falha. O coração vai e vai, então começa assim, o coração está tendo uma falha. Por que ele está tendo uma falha? Então, precisa de saber se está tendo um pequeno entupimento, se tem células mortas, algo que está acontecendo. Então, é por isso que vai se perceber, tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, essa onda, esses impulsos elétricos que passam vão produzir isso aqui, tá? Então, isso aqui vai determinar a quantidade de tempo, tá? Então, no caso, a gente vai ver aqui adiante, tá? Os vasos sanguíneos. As artérias são vasos sanguíneos elásticos, claro, precisa esticar, e musculosos, capazes de suportar a pressão que o coração comunica o sangue. Então, as artérias, elas não podem ser frágeis, porque senão quando recebesse, ela fazia o quê? Estourasse. E mesmo assim, acontece, tá? De uma artéria, ela acabar se rompendo. É o chamado AVC, tá? Acidente vascular cerebral, tá? A pressão do sangue diminui à medida que ele vai se afastando do coração. Então, salta o coração e vai chegar lá nas pernas, por exemplo, a pressão lá é menor do que estando aqui nessa região próxima, tá? Nas veias, a pressão sanguínea é muito baixa, tá? Então, as veias, que já é um contra-refluxo, vamos dizer assim, a pressão é bem mais baixa que na artéria. Então, a gente faz uma ferição de pressão arterial, não de veias, tá? Que senão não vai dar aquilo preciso. A força da gravidade é... Opa! Por isso, não é suficiente para vencer sozinha a força da gravidade, por sinal, o sangue de algumas partes do corpo, de volta ao coração. Ou seja, o sangue está lá na batalha da perna. Como é que esse sangue vai chegar ao coração de novo? Se ele precisa subir contra a gravidade. Então, quem vai fazer isso, na verdade, no momento que a gente está andando? Quando a gente está andando lá na batalha da perna, os músculos lá vão fazer o quê? Ele vai se fechar. Quando ele se fecha, as veias que estão ali na região mais próxima, acaba também recebendo essa compressão. Lembrando que tem válvula. Então, o sangue, quando ele recebe essa compressão, o sangue vai fazendo o quê? Subindo, tá? Então, como o sangue volta ao coração, nós já temos a resposta aqui, mas vamos ao texto. Toda vez que um músculo se contrai, ele comprime as veias mais próximas, o sangue te volta, ok? Aqui, nós vamos ter nas possibilidades do coração, aqui, por exemplo, a grande artéria elástica. Percebemos que a espessura dela, a espessura dela é um calibre. O calibre dela é a espessura. Então, isso, na verdade, nos remédio que ela recebe uma pressão muito forte. Se ela fosse fininha como uma veia, por exemplo, como capilar, ela estourava na primeira bombeada do coração que ele desce, tá? Arterias musculares, tá? Arterias pequenas, o calibre vai sendo menino, as arteríolas, não recebe essa pressão toda mais. Aqui, nós já temos os capilares, tá? Claro que está no aumento. As venas, pequenas veias, a veia, a veia cava, tá? Então, o calibre vai aumentando novamente, tá? A espessura, tá? Pressão arterial, ou seja, aferir a pressão. Muitas pessoas dizem, vamos tirar a pressão. O termo correto é esse, mas pra vocês entenderem, a aferição de pressão, tá? Quando os ventrículos, lembra, de baixo, tá? Tem os átrios em cima e os ventrículos de baixo, as duas cavidades baixas do ventrículo. Se contraem, eles impulsionam o sangue para as artérias. E essa pressão pode ser percebida ou aferida para saber a velocidade, tá? Quanto está? Está 12 por 8? Está 15 por 10? Está 20, por exemplo? Então, a gente... Contando o número de impulsações, medimos o número de batimento cardíaco por minuto, tá? Isso dá pra se perceber quando a gente usa um relógio ponteiro. Por isso que o pessoal da medicina, seja os enfermeiros, seja os médicos, o pessoal que trabalha aí com atendimento, eles usam um relógio ponteiro, porque isso não pode usar o polegar, porque aqui tem uma artéria, tá? Ela tem os outros... Esse dedo aqui pode ser usado. Esse aqui, o polegar, não, porque ele vai te enganar, tá, gente? Não pode ser usado esse aqui pra você verificar se está tendo uma pressão arterial aí normal ou não, tá? Vai te enganar, porque aqui tem artéria, muito fácil de ser percebida o batimento. Então, você pode confundir. Use os outros dedos, tá? Então, eu acabo utilizando no pulso pra saber mais ou menos aí dentro de 60 segundos. Por que o relógio de ponteiro? Porque dá pra saber o momento que inicia e termina. O outro, você não tem essa precisão, vamos dizer assim. Continuando aqui, então, contando o número de pulsações, medimos o número de batimentos cardíacos por minuto, tá? A pressão que o sangue faz contra as paredes arteriais, fazendo as dilatarem, é denominada pressão arterial ou pressão sanguínea, tá? A pressão arterial é maior durante a contração, tá? A sístole, tá? Então, a sístole, no momento, então, ela é maior. A pressão arterial é maior durante a contração sístole dos ventrículos, tá? E menor durante o relaxamento da diástole, tá? Então, ela acaba tendo uma diferença da sístole à diástole. É contração, relaxamento, tá? Ela diminui à medida que a artéria se afasta do coração, claro. É por isso que a gente tem preferência de aferição e pressão nessa região aqui, porque está mais ou menos na base aqui do coração. Daria para fazer isso lá na batuta da perna que tem artéria lá também? Daria, mas a pressão já é menor. Então, vai te confundir, tá? Então, que ela está mais distante já. A pressão em um adulto jovem, em repouso, e em torno de 120 milímetros de mercúrio, MMHg, Hg, mercúrio, tá? Na sístole e 80 mmHg, que é milímetro de mercúrio na diástole. No caso, 120 por 80 é a famosa 12 por 8, tá? É claro que esse figmanômetro, ele não vai ter aqui, ele precisa ser 120 por 80, que aí, no caso, seria o 12 por 8, tá? Não existe 12 por 8 milímetros de mercúrio, que seria já o coração parado, quase. Mas, para vocês entenderem, sim, e a conversa médica também. Mas aqui, em números reais, é 120 por 80. E, para finalizar, vamos falar um pouco de algumas doenças do sistema cardiovascular circulatório, tá? A hipertensão, tá? Existem muitas pessoas hipertensas, pressão arterial alta demais, pessoas que não podem comer sal, principalmente porque o sal, ele acaba traindo líquido, e aí ele faz circular mais rápido, a pressão arterial aumenta demais. Outro problema no sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca, ou seja, o coração bate bem lentamente, bate com preguiça, não trabalha, deixa a pessoa sonolena, deixa a pessoa cansada, deixa a pessoa com certo problema com falta de oxigênio, com hipóxia, tá? A aterosclerose, por exemplo, que é um depósito de placa de gordura, principalmente pessoas que comem gordura demais, na parte interna das artérias. A artéria é um cano, por exemplo, e aí nesse cano passa muita sujeira, vamos dizer assim, gordura, então as plaques de gordura vão acabando se depositando e formando as placas arteriosclerosas, e com isso é como se você colocasse o dedo numa mangueira de jardim, a pressão vai aumentar, então isso leva também. Isquemia, tá? Quando um órgão diminui a quantidade de oxigênio recebido por causa de uma artéria obstruída de forma parcial, ou seja, a arteriosclerose, ela leva à isquemia, ou seja, a quantidade de oxigênio que vai chegar em uma região é menos, tá? A trombose, que é o entupimento de uma artéria total, ou seja, a arteriosclerose, ela entope parcial, mas a trombose, ela é como se já caísse algo ali e tampasse a mangueira e não saísse mais água. A trombose é dessa forma também, então é o entupimento total, portanto, isso vai levar ao infarto, tá? Porque o coração pode receber oxigênio, logo ele acaba morrendo, e isso é um infarto, tá? O AVC, que é o acidente vascular cerebral, que ele é causado, vamos dizer, por rompimento de uma artéria na região cerebral, que acaba derramando sangue, tá? É causada por isquemia, né, que nós vimos quando ele deixa de receber sangue, é causada por hipertensão, é o caso da pressão arterial, artéria no fluxo sanguíneo bem mais alto, e também é causada por trombose também, que é a questão quando entope também uma artéria. A arritmia cardíaca, a arritmia cardíaca, na verdade, é tanto a questão de ela estar muito lenta, ela estar alta demais, tá? Então, isso é um dos problemas também cardíacos, tá? A cardiopatia congênita, que é uma condição cardíaca que ocorre antes que o paciente nascer, que ele nasce com algum problema, devido isso aí de ter passado, vamos dizer assim, durante a sua gestação, tá? Galera, então é só isso, um forte abraço, fique com Deus, e até a próxima aula, tchau!